Bem-vindo ao jogo O Chão é Lava! Yey! Quando eu disser O Chão é Lava, saia do chão! Quando eu disser Quebre o Gelo, quebre o Gelo! Entendi! Quebre, quebre, quebre o gelo Não, não pense muito não Bata, bata, bata os pés Ouça a batida Quebre, quebre, quebre o gelo Não, não pense muito não Bata, bata, bata os pés Siga a canção Ah não, o vulcão vai explodir O Chão é Lava! Está escorrendo Corra, está chegando Fuja, está derramando Corra, está chegando Missão cumprida! Veja só que rio profundo Não tenha medo Prepare-se pra nadar Sim! Nade, nade, nade Nade, nade de costas Nade ao longo da trilha Mova braços e pés Siga a canção Nade, nade como um peixe Com muita disposição Mova braços e pés Siga a canção Ah não, o vulcão vai explodir O Chão é Lava! Está escorrendo Lava! Corra, está chegando Lava! Fuja, está derramando Lava! Corra, está chegando Missão cumprida! Uau! Que árvores altas, hein? Sim! Prepare-se, vamos escalar! Suba, suba, suba já! Suba, suba neste galho Pegue, pegue este atalho Mova braços e perna Siga a canção Suba, suba neste galho Pegue, pegue este atalho Mova braços e perna Siga a canção Ah não, o vulcão vai explodir O Chão é Lava! Está escorrendo Corra, está chegando Lava! Fuja, está derramando Lava! Corra, está chegando Missão cumprida! E agora o último nível Vamos agitar! Isso! Você está pronto para escalar esta montanha? Sim! Suba, suba, suba já! Cuide, cuide com a pedra Rumo ao desconhecido Mova braços e perna Siga a canção Cuide, cuide com a pedra Rumo ao desconhecido Mova braços e perna Siga a canção Ah não, o vulcão vai explodir O chão é lava Está escorrendo Corra, está chegando Lava! Fuja, está derramando Lava! Corra, está chegando Missão cumprida Parabéns! Você venceu! Viva! Quebre o gelo Nade como um peixe Pule de galho em galho Desvie das pedras Quebre o gelo Nade como um peixe Pule de galho em galho Desvie das pedras Quebre o gelo Nade como um peixe Pule de galho em galho Desvie das pedras Hum! Que bolo gostoso! Mas agora É hora de escovar os dentes Os germes estão a caminho Pegue uma escova Esprema o creme dental e Um, dois, três, já! Escove esses dentinhos Faça os brilhar Escove assim Acima, abaixo, frente e trás Os caninos e molares também São tantos biscoitos na sua barriguinha Mas cuide dos seus dentinhos Os germes estão chegando Pegue uma escova Esprema o creme dental E Um, dois, três, já! Escove bem os dentes É fácil Mova a escova assim Acima, abaixo, frente e trás Caninos e molares também Você adora doces, não é? Sim! Nham, nham! Os germes estão a caminho Adivinha o que vamos fazer? Escovar os dentes Isso mesmo! Pegue uma escova Coloque o creme dental Coloque o creme dental nela E Um, dois, três, já! Escove esses dentinhos Faça os brilhar Escove assim Acima, abaixo, frente e trás Os caninos e molares também Muito bem! Você está satisfeito? Tá bem, tá bem! Você sabe o que precisa fazer Os germes estão chegando Pegue uma escova Esprema o creme dental E Um, dois, três, já! Escove bem os dentes É fácil Mova a escova assim Acima, abaixo, frente e trás Caninos e molares também Amamos vegetais Vamos brincar com vegetais Aqui está um tomate Tô tomate Agora uma cebola Cê cebola Esta é a cenoura Cê cenoura Mais um pepino Um pepino Um pepino Qual escolher? 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 Olha só abóbora Ou gerimum Aqui temos um aipo Ou salsão Aqui está um brócolis Brócolis Aqui está uma batata Batata! Qual escolher? 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 Esta é a perinjela Perinjela Aqui está um repolho Re-repolho Aqui está um milho Mi-mi-milho Aqui é couve-flor, couve-flor Qual escolher, qual escolher Este é um abacate, abacate Aqui está uma alface, alface Esta é uma abobrinha, abobrinha Este é um alho, alho Qual escolher, qual escolher Qual escolher, qual escolher Nós amamos os vegetais Vegetais nos deixam mais fortes Qual escolher Animais, animais Vamos brincar com os animais Vamos brincar com os animais Adivinha, adivinha Isso é um gato Isso é um gato Gato é fofo Adivinha, adivinha Isso é um cachorro Isso é um cachorro O cachorro é brincalhão Adivinha, adivinha Isso é um papagaio Isso é um papagaio O papagaio é colorido Gato 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 Cachorro Cachorro Papagaio Papagaio Gato, cachorro, papagaio Adivinha, adivinha Isso é um crocodilo Isso é um crocodilo O crocodilo adora água Adivinha, adivinha Isso é um hipopótamo Isso é um hipopótamo O hipopótamo é forte Adivinha, adivinha Isso é um leão Isso é um leão O leão é valente Crocodilo Hipopótamo Leão Crocodilo Hipopótamo Leão Adivinha, adivinha Isso é uma ovelha Isso é uma ovelha Ovelha, dor e grama Adivinha, adivinha Isso é um cavalo Isso é um cavalo O cavalo é rápido Adivinha, adivinha Isso é um pato Isso é um pato O pato sabe voar Ovelha, cavalo Pato Ovelha, cavalo, pato Adivinha, adivinha Isso é um polvo Isso é um polvo O polvo é flexível Adivinha, adivinha Isso é um golfinho Isso é um golfinho O golfinho ama o mar Adivinha, adivinha Isso é uma tartaruga Isso é uma tartaruga A tartaruga é verde Polvo Golfinho Tataruga Polvo Golfinho Tataruga Eu amo o meu balão Voando lá no céu Junto aos pássaros E as pipas Balão multicolorido Balão azul! Um balão! Eu amo os meus balões Voando lá no céu Junto aos pássaros e às pipas Balões de vários matizes Azul e vermelho são os balões Um, dois! Dois balões! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu amo os meus balões Voando lá no céu Junto aos pássaros e às pipas Balões multicoloridos Azul, vermelho e verde são os balões Um, dois, três! Três balões! Eu amo os meus balões Voando lá no céu Junto aos pássaros e às pipas É a festa dos balões Azul, vermelho, verde e amarelo São os balões Um, dois, três, quatro Quatro balões! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Legenda Adriana Zanotto